Oi crianças, como vocês estão? Por aqui estamos bem. A nossa lição de hoje se chama Jesus acalma a tempestade. Vamos ter uma tempestade hoje, eu já estou com a minha capa de chuva, mas não se preocupem porque com Jesus no barco a tempestade sempre se acalma. Vamos conhecer essa história? Se eu fosse um elefante com a minha trumba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar louvaria o Senhor sem parar de nadar, mas nem elefante nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante com a minha trumba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar louvaria o Senhor sem parar de nadar, mas nem elefante nem urso nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. quando está aquele céu azul, sol bonito, o mar calminho, vem aquele ventinho gostoso. Mas essa história que está na Bíblia não foi bem assim que aconteceu. A Bíblia fala que Jesus e os discípulos estavam num barco, no mar da Galileia, um barquinho igual esse aqui, assim, e era de noite. Jesus estava com sono e resolveu dormir. De repente, sabe o que aconteceu? Não. Começou uma tempestade, uma chuva muito, muito forte. E sabe como ficou o barco? Vocês acham que o barco ficou assim, calminho? Não. O barco fazia assim, virava, quase virava de um lado para o outro, não parava. E os discípulos estavam com muito, muito medo. E Jesus estava dormindo tranquilamente. Sabe o que eles fizeram? Não. Eles foram lá e acordaram Jesus. Falaram, Jesus, acorda. O senhor não está vendo o que está acontecendo? O barco está aqui, quase virando. Se o barco virar, a gente vai morrer. Sabe o que Jesus fez? Vocês acham que ele ficou com medo também? Não. Jesus acordou e falou assim, tempestade, pare. Na mesma hora, a tempestade parou. As ondas ficaram bem calminhas, porque Jesus é que é o poderoso e manda até na tempestade. Vamos fazer uma oração, crianças? A gente vai fechar o olhinho, tá? E vamos falar com Deus. Vamos agradecer. Bom, fecha o olho. Eu vou falar e vocês vão repetir. A Gabi também. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é poderoso. Obrigada por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Tudo bem, amiguinhos? Espero que vocês estejam se cuidando, estejam tudo direitinho, fazendo todas as coisas bonitinhas. Principalmente se cuidando, tá? Obedecendo papai, mamãe, vovó. Espero que vocês estejam bem. Bom, vocês ouviram a história da tia, né? Que Jesus acalma a tempestade. E hoje, olha só, a tia Rose fez esse barco aqui, ó, com todos os amiguinhos de Jesus aqui. Estão vendo? E agora, ó, tia, vocês vão precisar, ó, de um pratinho, de um lápis de cada cor. A tia Rose desenhou aqui, ó, um barquinho e até alguns peixinhos, olha só. Então, nós vamos pintar, olha só, o nosso prato. Nós vamos pintar o mar. Olha só. Bem legal pra gente saber que Jesus sempre vai estar no controle do nosso barco, da nossa vida. Cuidando, ó. Nós vamos também poder pedir papai e mamãe ajudar vocês a colocarem os peixinhos. Nós vamos colocar as nuvens aqui no céu pra representar aquele dia que estava chovendo muito. E que aqueles homens ficaram com muito medo. Aqueles amigos de Jesus ficaram assim, senhor, nós vamos afundar. Mas com Jesus no barco, não. E olha só. Nós vamos colocar os nossos peixinhos e vamos fazer um barco. Olha só. Pra cada vez que a gente estiver com medo de alguma coisa, a gente sempre lembrar que Jesus está no nosso barco. Que Jesus está conosco. Tá? Então, vamos ler o versículo, ó. Jesus acalma a tempestade. Lucas 8, 22 a 25. Toda vez que você não souber ler ou não entender, pede pra mamãe ou pra algum adulto estar olhando isso com vocês. Tá? Vamos orar? Jesus, muito obrigada, porque nós sabemos que nos momentos difíceis, nos momentos que nós estamos com medo, mesmo assim quando o quarto está escuro, o senhor está conosco. O senhor nos guarda, nos protege, seja conosco no barco. Em nome de Jesus, senhor. Amém. Amém.